Fala galera, professor Rodrigo Nara, isso aí é o Resolvendo a Química, aquele canal onde você aprende química de verdade e é o seguinte, hoje é terça, é mais um dia de aula de resolução de exercício de acordo com a aula teórica que tivemos lá no canal do professor Guilherme Urua, vai lá na descrição, vai lá no card, foi mal, vai lá no card que você tem aí e clica para assistir a aula teórica, beleza? Vamos embora então galera, esse esqueminha vai estar disponível também para vocês lá no meu Instagram, prof.rodrigoartuzo, então pega lá o esqueminha, tira print e tudo mais que vai ajudar bastante vocês, boa, uma questão maravilhosa que eu selecionei para a gente resolver aqui, fala assim ó, o composto A de fórmula C3H7CL tratado como potássia alcoólica ao e u para o grifa para mim, potássia alcoólica, quando ele fala potássia alcoólica, lindos e lindas, é KOH na presença de álcool, beleza? E isso nos remete à eliminação, eliminação, beleza? Toma cuidado com isso por favor, forneceu um composto B, quando o B foi submetido a um tratamento com HCL em CCL4, grifou de novo, HCL em CCL4, isso aqui vai acontecer uma reação de adição, beleza? Então, cuida com isso por favor, lindinhos e lindinhas, formando-se o composto C que é isômero de A, hum, C que é isômero de A, beleza, então vamos às possibilidades lá, galera linda, ó, C3H7CL, essa é uma opção, e a outra opção está aqui, Beleza? Então eu tenho ou é o 2-cloropropano ou é o 1-cloropropano, show, eu vou fazer a eliminação, então vamos lá, vou fazer a eliminação nos dois casos, fazendo essa eliminação, galera, vou tirar o cloro e o hidrogênio, certo? Vou tirar o hidrogênio vizinho, então nesse caso aqui vai ficar H2C dupla CH CH3, show, e aqui embaixo vou tirar o cloro e o hidrogênio do lado, vai ficar H2C CH CH3, Ficou o mesmo composto orgânico, vou ignorar o HCL que é o produto inorgânico, beleza? Show, e aí olha só, este cara ele tratou com HCL, os dois, né, no caso que a gente não sabe qual é ainda, HCL, HCL você vai ter nos dois casos a quebra da ligação e a adição, H2C CH CH3, H2C CH CH3, segundo a regra de Markovnikov, o hidrogênio vai no carbono com mais hidrogênios, então você vai ter o hidrogênio aqui, o cloro aqui, o hidrogênio aqui, o cloro aqui, então perceba que eu formei nas duas reações, mesmo tendo partido de produtos diferentes, de reagentes diferentes, eu cheguei no mesmo produto aqui no final, que é o 2-cloropropano, só que ele falou que tem que ser isômero de A, então C e A não podem ser a mesma substância, se você analisar, na primeira reação eu comecei do 2-cloropropano e cheguei no 2-cloropropano, então como é o mesmo composto, gente linda, não pode ser o 2-cloropropano chegando em 2-cloropropano, então tchau para essa alternativa, tchau para A e tchau para E, porque eu não posso ter esses dois sendo a A, já sei que é o cloropropano o meu composto inicial, faço a eliminação, vou ter o 3-carbonos, coloco aí para vocês também a aula de nomenclatura de hidrocarbonetos, tá, então vai ser o propano, e o HCl aqui, o Cl aqui é o 2-cloropropano, perceba, a fórmula estrutural é diferente, mas a molecular é a mesma, esses caras são isômeros, beleza? Então resposta certa, letra C, tranquilo? Gente linda, muito obrigado, espero que você tenha gostado, não deixa de se inscrever e até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau!